Cancelamento de desfiles lembra a oficia de Ana Paula Paladão, Carnaval vai falir. O corte de verbo feito pelo Marcelo Trivela no Carnaval do Rio foi criticado pela mídia. Claro, a mídia sempre quer publicar sempre cervejarias e qualquer tipo de ato que vão dotar lá a prostituição. Mas a mídia diz que é completa, também tá fazendo. A adesão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Trivela, do BRB, vice-presidente pelo Igreja Universal do Reino de Deus, eu sou a Universal, é encortar pela metade a verba pública que isso aí é repassado à liga das escolas de samba e vir gerando grande polêmica dos 24 previstos passará para 12 milhões de reais. Muito bem, seu prefeito, a nossa prioridade no estado do Rio de Janeiro é cuidar do estudo com o número que é necessitado. Embora o prefeito tenha explicado que o motivo para isto é o desejo de fazer repasse para maior chance creches, uma creche, vocês no ar, vocês pançarinos, que são polinólogos, que tem algum tipo de filho, né, que não foi executado até pré-emanjado, nem abortado, vocês tem um genuíeto lá isolado com um genuíeto da morta para fazer repasse, mas já negra, aí creche, povo de bem lá no creche, evangélicos, que é evangélico de quatro, cinco, seis, sete e nove filhos, né. Então, o município, boa parte da mídia, tem protestado o efeito da liga das escolas de samba, e o fato de ele ter um portão se liderando no chefe, e viram, sem nada a ver o apoio, é pura realidade, não é. Como a Ligia de presidente, são pessoas que se lideram, com que eles iam dinheiro, E Eza, divulgou uma nota oficial que anunciou que não haverá desculpa em sua escola de polícia em nove, e na noção de dois, para a morte de dois, glória a Deus, ele recebe evangelho que tem isso como cumprimento profético, amém. Como lembrou, o portal do Trono, em 2007, em 7 dias, o Tupro ano gravou, Príncipe da paz, príncipe da paz. Príncipe da paz, príncipe da paz. Príncipe da paz.